E DJ, voltou com tudo nessa segundona, mas eu já sei porque ele coloca essa música, sabe por quê? Tá de volta, ele, segunda. Olá, opa, que tal? Mas tá no charme, gente. Não, eu também vou virar, ó, presta atenção. Hello, Brasil. Olá, opa, que tal? Olá, que tal? Cheguei, Brasil, com diversas curtidas no Instagram. Graças a Deus. Não, não, ó, Drica. Deus conserve. Drica, um beijo, Eider Costa, Karen Poliana, Silvana Freitas, todo mundo comigo aqui. Sucesso, Brasil. E a gente segundona, meu querido, pode chegar. Minhau. Uau, que tal, lindo, hein? Tá linda demais. Você tá com todo, todo, todo aqui, trabalhada, num colar, numa coisa. Trabalhada, eu cheguei segunda-feira, trabalhei. Ó, tira o S da Cris e Cris. Vamos criar agora, hein? Eu só, grandes empresários, consultores, dando dica aqui no Manhã Total. E nós vamos criar, o que você vai criar hoje? Vou criar gato hoje. É, DJ. Ontem, no Domingo Espetacular, lembrei de você. Sabe aquele cachorrinho tocando? Sei. Fazendo música, junto com a dona? Foi. Foi no ar. Eu falei, gente, ó lá. É o nosso vídeo. Rodei antes. Foi o mesmo pensamento. E aí, o que a gente tem pra hoje, então? Ó, tem um gato. Eu vou assumir que eu gosto dos gatos hoje. Não, é porque ele é mais cuti, não é? Vamos lá, então. É mais cuti-cuti, gente. Eu amo esses bichinhos adoráveis e lindos, só que não. Vamos rodar, então? Vamos rodar? Roda a vinheta? Roda pra gente, Bruno. Roda. Por exemplo, Brasil. Ianc, o Felipe Marques e todo mundo do universo. Felipe Cortez, eu acho que mandou isso, não sei. É? É, me enviou um vídeo. Todo mundo conspira. Todo mundo me mandou esse vídeo que está bombando no Brasil há sete dias, pelo menos. Mesmo? É o gato que fala, magoei. 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 Deixa eu ver, então. Olha esse gatinho. Eu não vi ainda, não. Não. Magoou. Magoou. Magoou, amor. Magoou. O que? Magoou, amor. O quê? Magoou. Magoou. O quê, DJ? O quê? O quê? O quê? Magoou. 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 Mas também, claro, tomando banho daquele gelado. No inverno que estão Eu vou te contar um negócio O gato é algo assim Sensacional, persigual Quietinho no lugar dele Ele sabe tirar o F da crise Olha, a Ana Julia Muniz me enviou Um gatinho agora super inteligente Só que ele não tem muita paciência não Não, por quê? Roda pra mim, olha isso aí Olha, ele começa bem Olha, ele vai tirando Ele joga isso aí, ó, tranquilamente Mantém equilíbrio dos bloquinhos Agora Se fosse um cachorro, já tinha chutado tudo, né? É Olha, ele vai tirando pecinha por pecinha Ele vai pecinha por pecinha, meu querido Olha isso, que máximo Olha que legal Olha isso aí Gente do céu Tirou, olha lá, ó O dono vai ajudar, olha lá, ó Ó, 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 ó O dono vai ajudar Agora Vamos ver, vamos ver Agora Ah, cortou o vídeo, Tiaguinho O que que aconteceu, Anny? Perdeu o emprego, Tiaguinho, editor Eita, foi um prazer ter conosco O que que aconteceu, Anny? O que que aconteceu, Anny? O gato ia ficar sem paciência Ia chutar do bloft Ah, a gente não gostou O Tiaguinho perdeu o emprego, hein? Ô, Tiaguinho Poxa vida, você que tá sem paciência, Tiaguinho Tiaguinho, foi um prazer tê-lo conosco Na nossa equipe, tá bom? Até a próxima Olha, os gatos são realmente inteligentes Nós estamos vendo isso, nós estamos vendo isso, tá bom? Então nós vamos rodar agora um outro, olha só Nossa, deu um gato hoje que tem de ser minhau Roda comigo, roda o próximo vídeo, Bruno, por favor Olha que legal Esse aqui ele tenta sair da própria cela que ele está, olha isso Me socorre Me tira daqui Me solta Me solta que eu tô estressada Eu quero sair daqui Eu quero sair do fim de semana Deixa Eu quero ir pra segunda-feira Eu tô até sem abadá do fim de semana Já acabou o abadá da semana Acabou Desacione Tô só na água mineral Mineral Olha aqui Olha isso Minhau Olha aí, olha aí Tira daqui Saiu 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 Conseguiu Olha isso, Brasil, que massa Que massa Gostei, gostei Agora vamos assistir isso aqui, Tia Patrícia Então é o que eu chamo Opa, 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 tia Tia Patrícia Tá bom, bença, Tia Fernanda Ó, eu chamo de tentativa falha de camuflagem Não deu certo essa camuflagem Deixa eu ver então Olha pra gente Olha pra gente Olha que bonitinha Tia Patrícia, tá vendo, mãe Eu vou te contar uma coisa Que passou ontem no domingo espetacular Passou esse? Foi Aí meu esposo falou assim Patrícia, é um ursinho panda Eu falei, não é, quer ver? Olha lá, o que que é É um gatinho Eu sou um ursinho panda Eu sou um gatinho lindo Eu sou um panda Fernanda, você está falando a mesma língua Que domingo espetacular, Fernanda Tá vendo? A mesma língua Que é o Paulo Henrique Amorim Que é o record Olha lá, olha lá o gatinho Olá, tudo bem? Olá Hoje você vai ver um panda Que é um gato Boa noite, boa sorte Um gato que é um panda Olá, tudo bem? Um abraço pra Cida Rocha Boa noite, boa sorte Cida Rocha Ontem foi me vender um churros E te mandou um breu Falou assim, olha, isso aqui é pra adoçar a sua semana Um beijo Um beijo pra você Um beijo pra você Rubem Reis também Gabriela Bernardes Um grande abraço Daqui a pouco eu volto com mais abraços Tá bom? Pra quem? A gente tem que mandar mais abraços? Pra quem? E Marta, ligadinha No Manhã Total Um beijo pra você Pra Laura, pra Renata Viu? Pra Valentina Renata principalmente Beijo Pra Valentina também Um beijo Tá certo, um beijo Daqui a pouco eu volto, lindeza Beijo Beijo pra você Ai gente, a semana está só começando Tchau Tchau E aí